Galera, no vídeo de hoje, nós vamos atrás do Papai Noel, porque o nosso presente não chegou. Isso! E... se depender do jeito... Eu pedi pra ele me dar uma mansão, um Playstation 5 e um iPhone 20 e até hoje ele não me deu. Eu sou mais humilde, eu queria só uma Lamborghini e uma Ferrari. E se eu topar com esse Papai Noel, cara, o bicho vai pegar. Vamos lá, galera. Já entramos aqui, uai, que isso? Tá, gráfico, top. Muito bom mesmo, cara. Por que você tá com o gordo do Papai Noel nas costas? Ah, você também tem. Você tá com uma verruga em forma de meia. Ah, não, é a meia do Papai Noel. O que a gente tem que fazer? Vamos lá, galera. Abre, porca. Eu já sei que dá pra correr no jogo. Gente, nós estamos no Polo Norte, onde existe a fábrica do Noel. Acho que aquele cara ali é noob. Aqui, ó. Tem que vir pra cá. O Papai Noel. Ó, é McDonald's. McDonald's? O Papai Noel nesse momento, ó, já tem aqui um elfo trabalhando pra ele. Elf, come, help me. Ah, é inglês. Eu não falo inglês, véi. Por quê? Help me. Help? Eu só entendo help. Eu acho que ele falou help só porque ele quer ajuda mesmo. Help. Eu acho que ele tá pedindo ajuda pra tirar esse lixo. Cara, pra coletar. Ah, é só clicar. Não é ficar segurando, não. É só ficar clicando. O que acontece, galera? Isso aqui, o Papai Noel teve muito trabalho. Sai fora, Lucas. Você fica pegando todo o lixo que eu pego. Ah, como não tá indo? Entra aí, letra aí, letra aí. Ah! É melhor. Peguei alguns lixos aqui, galera. Alguma sacola. É oito! Cada um tem que pegar oito. Sei lá que é oito. Não, oito... O que é oito, PH? PH? É, eu acho que é oito horas. Ó, tem aqui, ó. Deve ser meu presente que não chegou. Tá aqui em cima da mesa. É oito horas. Nossa, uma Lamborghini com um presente pequenininho desse. O Papai Noel é mágico. Eu coloco no chão e ela fica gigante. Cadê tu? O que a gente tem que fazer aqui em cima? Não tem nada aqui em cima. Eu tenho que praticar, ó. Tem nada aí, não? Não. Vamos lá, vamos voltar então, galera. O Papai Noel é um velhinho muito legal. Não tem mais lixo. Ah, não. Falta mais três. Mais três lixo? Aham. Já vi um aqui, ó. Ah, já achei um. Para! Cala a boca, tô cantando a música do Papai Noel. Não! Peguei aqui, ó. Falta quanta agora? Falta um só. Só um lixo. Só um. Um lixo? Ah, achei, cara. Pega aí. Olha onde? Aqui, ó. Cadê você? Aqui, ó. Tô olhando pra ele, ó. Ah, não é não? Olha o Lucas. Tô brincando. Brincadeirinha de mau gosto. Cadê o lixo? Não tô brincando. É mentira. Vai trabalhar. Você aperta esse botão da cadeira. Esse aqui é a cadeira massageadora. Não, deixa o Noel aí. Deixa o Noel aí que ele tem. Ele trabalhou demais em dezembro. Ah! Achou o lixo? A gente é tão noob nesse jogo que o próprio jogo deve ter falado. Ah, toma aqui onde já tá o lixo de uma vez. Você já viu? Aham. O jogo deve ter achado a gente tão noob que já deu até a pista onde tá. Ele mesmo sinalizou pra nós ir lá e pegar o lixo, velho. Peguei. Beleza. Passamos. Vamos ver. O que foi que você tu quer, mano? Nós estamos adivinhando na sorte aqui, porque ninguém fala inglês. Aham. Pouca vergonha. Já era pra nós ter aprendido a falar inglês. Aham. Pera, C. Pera, Shift. O que tem que pegar aqui? Ah, nossa, olha que legal. O quê? Olha aqui. Olha aqui na minha tela. Pera, fica olhando pra mim. Fica olhando pra mim no jogo. Pera, tá. Pera, isso aqui. Ó, fica parado. Ó, eu vou deslizar. Ó, eu vou deslizar. Uh, carrinho. Galera, isso foi noob, tá? Olha, eu tô meio olhando sua cara aqui. Olha o teu pai. Vou lá. O que que a gente tem? Eu vou seguir o Lucas que eu não tô entendendo nada. Aqui. Será que esses já são os presentes do ano que vem ou esses aqui são os que não foram? Eu não sei. Ó, tem nome de pessoas. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que acender o fogo. Acender o fogo? Vamos acender a lareira do Papa Noel. Não dá pra passar aqui. Ah, o que tem que fazer? Será que não pega esses pallets aqui não, né? Não dá pra pegar também. Não tem nada que pegar aqui. Ah, tem uma setinha assim. Ah, acho que a gente precisa de carvão. Carvão, deixa eu ver o quê. A gente tem que procurar carvão. Ah, carvão, mano. Eu acho que é procurar carvão. Carvão é isso mesmo. Ah, achei. Isso aqui é um carvão. Já achou carvão já? Achei. Galera, o Papai Noel está do mundo. Você tem que pegar... Estou procurando os carvões. Oh, pera. Sobe aqui em cima. Vamos lá. Vai no início, onde o Papai Noel está. Sobe ali em cima que vai ter um tem preto no chão. É só você pegar e pôr. Você já pegou alguma coisa? Ah, já peguei um. Ah, tá. Já vi aqui, ó. Beleza. Carvãozinho na mão. É um por vez? Olha. Mas tem mais do lado de lá, ó. Será que dá para pegar mais de um? Ah, dá para pegar. Dá para pegar até três. Não. É só você ir lá pôr de uma vez. Aqui. Eu estou pegando os outros aqui, ó. Está até me indicando já. Ah, é porque o outro cara tem que pegar. Ah, dele. Ah, não. Não. O cara não saiu do jogo. Ah, se ele sair melhor ainda, que aí só nós dois pegamos. Mas agora como a gente faz? Ah, está registrado como ele. Aham. Brincadeira, o cara está perdendo. Não, isso aqui não é. Deixa eu colocar lá. Talvez dava apoio e retornar. Ah, tá. É porque eu... O quê? Eu estava falando o cara como eu já conseguia pôr de uma vez. Deixa eu colocar o meu lá também, galera. Isso. Papai Noel, você não vai sentir freio. Põe. Sai fora aí. Papai Noel está... Essa barba do Papai Noel é meio falsificada. É? Agora o que a gente tem que fazer? A gente... Ah, dá certo. Passamos, ó. O que é... O que é para fazer com esses trem? Eu peguei um bolo. É uma bandeja vazia tipo assim, mano. Não sei se tem que colocar nem... Olha que é bonitinho o bolo na minha mão. E aí? Por que ficou escuro? Onde eu estou? O que aconteceu? Você já passou a fase? Não. Eu não fiz nada. Meu Deus, meu Deus. O que está acontecendo comigo, Jesus? Olha, meu Deus. Tomara que o Papai Noel não vai me pegar. Eu estou dentro do buraco. Papai Noel, amigo, amigo, bom velhinho, bom velhinho. Lucas, cadê você? O que é isso? Eu não estou enxergando nada de ter uma lanterna aí, não? Não. Aqui, olha você aqui. Aqui, olha. Espera, eu acho que nesse jogo não tem lanterna. Eita, vem, vai para todo mundo. Espera, vem cá. Eu acho que esse cara deve ter... Eu acho que deve pegar esse daqui. Não, não dá não. Espera, olha. Dormir? A gente tem que dormir. Ah, a gente tem que... Ah, dormir agora. A gente já colocou o carvão e o bolo. Agora é dormir. Tá, mas onde que tem o lanterna? Ah, é só clicar no F. Não, e o rim que a gente está separado. Eu estou separado, eu vou dormir. Eu preciso ir comer. Eu e eu sempre precisam ir comer. Ah, eu tenho um bolo aqui. Ah, o pai, você tem que comer. Você vai morrer de fome. Você pegou a comida na onde? Não. Ai, te pegou? Que isso? Papai Noel está com essa parte... Que isso? Ai, o Papai Noel. Eu morri. Sai, Papai Noel. Morri também. Vai estar sem uma parte do rosto. É o papai Noel que pegou nós Malvado, malvado O bom velhinho do Natal Não é o que nós pensamos Eu te espero em dezembro, Noel É, eu também E ai de ti, se meu presente não chegar Ah, isso que vai acontecer Galera, é isso aí, gente Deixa o seu like, se inscreva no canal Valeu Tchau